Oi pessoal, tudo bom? Aqui é Cláudia do canal, perfume nosso de cada dia. Nesse vídeo eu vou falar pra vocês de perfumes com cheiro de metal ou que estão envolvidos de alguma forma com o metal. Por isso eu mandei aquele vídeo agenda com aquelas imagens. Perfumes, vocês viram aí que tinha imagem de construção, tinha imagem de joia, então vários tipos de metal. Por quê? Tem aqui, gente, dois perfumes, você é um vídeo com dois perfumes, que tem ligação com este material. Um, o próprio nome já fala que é o Metallique de Tom Ford e o outro é o Calandre de Paco Rabanne. Os dois aqui representados por Cláudia e Perfumes, no Metaliz e no Dinand. Aqui. Então, gente, eu já usei, logicamente. Vou aplicar aqui o Metaliz, que seria o Metallique de Tom Ford. Marido está usando ele, se encantou na pele dele, ficou diferente da minha, gente. É incrível. Essa saída, vou falar o que ele tem, né? Ele tem uma saída bem fresca, gostosa. Essa saída, ele é considerado um floral aldeídico de 2019. Ele tem aldeídos, pimenta rosa, bergamota, heliotrópio, espinheiro bravo, branco, lírio do vale, baunilha, ambreta, bálsamo do peru e sândalo. A gente sente, gente, muito essa saída da bergamota, muito essa saída cítrica. Na minha pele, não sinto tanto, mas na pele do meu marido, ficou muito mais parecido. Gente, no mesmo momento, aqui, junto, ficou muito parecido. A pimenta, ela tem um toquezinho aqui, leve, mas o que mais a gente sente mesmo aqui, principalmente na minha pele, que o cítrico não aparece tanto, o floral da bergamota não aparece tanto, são as notas florais. Na minha pele, floral sempre vai aparecer mais, né? E a ambreta, olha só que coisa, a ambreta muito gostosa. A ambreta aqui, ela traz até um certo, ela traz uma lembrança muito gostosa do almíscar, né? Ela traz aquele conforto gostoso do almíscar. É um perfume confortável, gostoso, com essa saída cítrica, mas assim, um floral realmente bem construído, bem gostoso. Ele tem aldeídos? Tem, tem aldeídos sim. Mas não é um aldeído que a gente sente assim e remeta a algum perfume que é conhecido como aldeído clássico, aqueles mais antigos. É um aldeído assim que a gente tá vendo que eles tão pegando um pouquinho mais leve, pra não ficar tão atalcado e tão com esse toque metalizado, porque tem acordes junto que trazem essa sensação. Não é um perfume doce, mas ele tem um certo do sorzinho leve. É um perfume que a gente pode usar em qualquer época do ano. Pode ser assinatura, desde que a pessoa goste do estilo. Não é um perfume difícil de agradar. Considera um perfume bem fácil, inclusive, de agradar a meninos e meninas. Mas, sabe, bem compartilhável, muito gostoso, muito bem construído. Gente, eu estou falando deste aqui de Clauque, tá? Eu não tenho o Metallic, por isso não posso falar em semelhança. Eu posso falar da evolução, do que eu sinto dele, da percepção que eu tenho. Passado um pouquinho, que na minha pele é bem rápida essa parte do cítrico, na pele do meu marido demora mais, eu começo a sentir um pouco mais da pimenta, mas não é uma pimenta que vai incomodar, te faz espirrar, deu o nariz, não. É um cheirinho de pimenta bem confortável, bem gostoso. Junto com essa hambreta, que também, se tomar cuidado, fica uma coisa que até seca a garganta, se não for bem trabalhada, né? E esse Liro do Vale, gente, então é um perfume que tem muitas etapas, muitas facetas, e ele é muito gostoso. Na minha pele, ele ficou assim, na hora que você passa, ele dá uma explosãozinha, mas ele não é um perfume bomba, ele não é cheguei chegando, ele é um perfume que quando você passa, você vai fazer as pessoas que estão perto sentir, mas por pouco tempo. rapidinho, ele vai começando a te contornar. Ele te contorna, ele te deixa uma aura gostosa, uma aura boa, não invasiva. Mas você vai passar, eu faço assim com o braço, gente, dá pra se tivesse uma cor, faria, sabe, um rastro colorido em volta. Então, esse cheiro vem e vai, e assim vai ficar por muitas horas. É um perfume dessa maneira. Depois ele vai ficando, depois de umas quatro horas, ele vai ficando um pouquinho mais discreto, até não chega a ser intimista, mas até ficar mais discreto mesmo. A fixação dele em mim foi de mais ou menos sete horas, sete horas e pouquinho. Não chegou às sete horas e meia na minha pele. Já na pele do marido, que esse cítrico ficou mais, eu pensei, ele vai ser mais volátil. Não, na pele dele ficou mais tempo. Então, coisas de pele. Muito gostoso. O outro que eu vou mostrar, que é o Dinand, em homenagem ao Pierre Dinand, que foi um dos que fizeram, uns que assinaram o Corriandre. Corriandre, não, Calandre. Ele já é um perfume, gente, que nasceu, ele é mais velho que eu. Por alguns meses, ele é mais velho que eu. Ele nasceu em 1969, né? Ele nasceu, porque eu estranhei. Eu fui lançada ao mundo. E ele tem. Ele também é um floral aldeídico, mas são tão diferentes, gente. Por isso que eu quis fazer os dois. 1969. Ele tem bergamota, notas aldeídicas, notas verdes, rosa, lírio florentino, jasmin, lírio do vale, gerano, jacinto, santo, âmbar, almíscar, vetiver, musgo de carvalho. Na minha pele, gente, eu já tive o Calandre, eu sei, ele lembra bastante, é muito parecido, muito gostoso. A saída dele, ele tem essas notas aldeídicas, mas elas vão ficar mais presentes com o decorrer da evolução. A gente vai sentir logo de cara uma floralidade. Logo vem as notas aldeídicas, já está chegando. Já estão chegando. E essa nota aldeídica, junto com a rosa que ele tem aqui, com essas notas verdes, e principalmente na minha pele, com o gerânio, elas vão dar um toque assim, meio metalizado. E aí é a explicação do Calandre. Calandre é o nome de um capô de um carro. Então se chama Calandre. Calandre, Calandre, né? E não capô. Então ele veio, gente, para ser um divisor. Na época que ele foi lançado, os perfumes femininos não tinham esses formatos mais retos. Sabe que hoje em dia, até a gente já se assemelha com o perfume masculino, né? Quando tem um frasco diferente, as pessoas até falam, olha lá, é um diferentão. Mas é porque sempre foram, né? Perfumes assim, retos, linhas retas, perfumes masculinos. E esse veio para quebrar essa regra. Foi um perfume feminino que veio com essas linhas, assim, que foram inspiradas nos grandes edifícios que estavam, né? Aqueles arranha-céus e tal que estavam surgindo. Já tinham alguns já que tem, assim, aquela estrutura metálica. E o vidro, né? As janelas, as paredes em vidro. Então ele foi inspirado também nisso. Tem muita lenda em volta dele, mas eu aprendi desde pequeno que era essa a inspiração do calandre. Mas tem várias. Então tem gente que fala que ele é parecido com as... O frasco, né? É parecido com as grades de uma... Daquela parte da frente do carro que eu me esqueci agora, aquela grade de proteção. Então tem várias coisas, mas tudo remetendo ao metálico. E a gente sente umas coisas metálicas aqui mesmo. Passando um pouco do metálico, a gente já começa a sentir aqui um pouco do âmbar, fica mais amornadinho. Mas é um perfume que dependendo do lugar, a gente consegue usar em dias um pouquinho mais quentes, gente. Não sob o sol, né? Do alto verão. Não sob o sol. Mas a gente consegue. Só que é um perfume elegantérrimo. Elegantérrimo. O aldeídico dele, essa parte aqui que tem até um toque de talco aqui bem gostoso, remete bastante ao Chanel 5. esta parte, este acorde, este momento. Não que ele seja parecido com o Chanel 5, não que quem tem um não precisa ter o outro. Eles são diferentes, mas esta parte é muito parecida. E esses atalcados, eles eram bem comuns também na época de 70, né? Então, gente, ele é um perfume de 1969. Então, ele pegou a virada ali da década e veio para uma coisa moderna. É um perfume elegantérrimo. Não vejo ele assim como assinatura do dia a dia. Ele pode ser a sua assinatura de eventos, mas não uma assinatura pro dia a dia. Mas, se você tiver, se você quiser, use como a sua assinatura, porque ele é muito gostoso. Estou com dois perfumes aqui maravilhosos e propostas de metal diferentes, né? Diferentes. É a magia da perfumaria, né, gente? A minha filha ama este perfume. Já ficou pra ela. Não tem jeito. Já ficou pra ela. Ela ama calandre. Ela ama este estilo de perfume. É um verde que não é cheiro de mato. São notas verdes, mas não tem cheiro de mato, de folha amassada. Nada disso. Lembra um pouquinho, sim. Tem alguma coisa, mas não é aquela coisa, sabe, intensa só no verde. Gente, ele tem uma explosão bem grande e depois ele fica um pouco mais, e tem que ser, pelos dias de hoje, pela época que a gente vive, ele fica um pouco mais discreto, mas ele é presente, faz assim a gente sente, sim, e ele tem uma fixação excelente. Ele lembra muito, sim, o calandre, só não vou falar, muito parecido, menos parecido, não, porque eu não estou com o calandre aqui, eu estou pegando da minha memória olfativa. Você faz isso aqui, ó, é o calandre, você lembra, não tem dúvida, você não pisca, é o calandre. Quem não tem, quem está órfã, gente, que, olha só, é uma dica de ouro, valiosíssima. Se vocês quiserem comprar, no site da Klau, que vocês viram que ele está em manutenção, e tem alguma coisinha ali que ainda não está dando para comprar, entre lá no Instagram dele, que ele vai atender todo mundo, falem com ele, falem, olha, a Cláudia falou, né, lá do canal do Perfume Nosso, a Claudinha, né, lá do canal Perfume Nosso, falou para falar com você a respeito dos perfumes, não só sobre esses, sobre outros também que ele tem, sobre os volumes, sobre os frascos, tudo, gente, falem com ele, vocês vão ver que menino de ouro, que vocês vão conhecer, se já não conhecem, e a qualidade dele, excepcional também, muito, muito bom, muito bom, tudo que ele faz, com muito capricho, eu espero que vocês tenham gostado, gente, qualquer coisa, põe aí nos comentários que eu respondo, um abração para todo mundo, e até o próximo vídeo do canal, Perfume Nosso, de cada dia.